A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tapi ini, anda tahu Aishah ada 5 kakak 4 kakak 4 kakak 4 kakak 4 kakak Aishah ada 4 kakak Tentu saja anda perlu melalui obstacles untuk bersanding dengan Aishah Alright, so without missing anymore time I'm gonna keep Not done, not done We gotta rewind We gotta rewind We gotta take all the way to the house We gotta rewind We gotta rewind Aishah So please So please We gotta rewind You know Aishah We are aware of 4 kakakak Ok? Não vão ver o pessoal. Ok? Então, antes de você deixar, você vai fazer o que você está. Ok? Então, primeiro, você vai fazer o que você está fazendo. Ok? Ok. 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 Oi. Ok. Listen. 談. בהcr다는 os equation, Com rit. Com risa? Eu acho. Sim. Sim. Bem, sim. A$$! E$! E$! Ok, vamos lá. Ok, wait, 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 wait for the mic. Actually, I can answer this. Alright. Hello. Yeah, I can answer this, mas aqui no itouan. O que é isso? O que é isso? 1, 2, 3, me... O que é isso? 1. Salam! Ok, é neither of course. O que é o que é que é o que é isso? O que é isso? O que é que ele é? . 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 Obrigado, obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é que você quer fazer? Eu acho que você vai perguntar a você de sangra uma música E aí Então, você vai fazer Você vai fazer Você vai fazer Você vai fazer Não vai Bem Eu vou fazer Para todo mundo Eu vou fazer Viva Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.